E vamos lá pra mais um vídeo, esse pacote aqui é o pacote de número 2, do valor de 30 reais, tá bom? Que vai esses retalhos aqui, esse retalho aqui de paetê verde, esse retalho aqui de teoway, esse de chifon, vai mais um pouco de, esse daqui ó, é oxford, vai esse tecido de oxford, vai o crepe, o crepe prinçado, sanfonado, sei lá que a gente chama, um pouco de zibeline na cor rosê e na cor oliva, ok? Aqui vai um pouco de, desse tecido aqui, como é que chama? É lurex, tá? Vai mais um pouco de lurex na cor, esses tecidos promocionais são pedaços pequenos, tá gente? Ó, rosa, vai mais um pouco aqui de chifon verde oliva, que é maravilhoso pra gente fazer folhas, tá? Olha, os lurex, que maravilhoso que eles estão, nude, e aí aqui eu tenho mais um pouco de zibeline na cor azul marinho, na cor vermelho. Aqui eu tenho segunda pele, rosa clarinho, olha que lindo pra fazer mini flores, rosa bebê, é difícil vir esse tecido no rosa bebê, viu gente? É bem difícil mesmo, eles são pedaços pequenos, gente, mas como nós trabalhamos com flores e as pétalas das flores normalmente são pequenas, não há problema nisso, eu quero crer. Aqui nós temos mais um pouco de zibeline e de zibeline rosé e verde, esse verde, ó, dá pra você fazer pompom com esse verde, com essa barrinha aqui, ó. A dona Wilma tem uns vídeos no canal dela de pompom, muito lindo, muito lindo, muito lindo, eu tava mexendo ali na minha horta hoje de manhã e trocar o encher de terra, misericórdia de Jesus. Olha, aí aqui, mais um pouco de zibeline, coloquei bastante verde, gente, que esse verde é dificílimo de encontrar, um verde de fazer folha, mais zibeline, tem bastante zibeline nesse pacote. Olha aqui, ó, e aqui tem uma trouxinha só de lurex, gente, olha isso. Olha só, e é grandinho esse aqui, não é tão pequeno, ó, olha que lurex lindo, olha, rosa, azul e verde. Então, esse pacote aqui é o pacote de número 3, não, número 2, tá, desculpe, é o pacote de número 2 de 30 reais da promoção de Natal aqui dos retalhos de Marilene em cima, tá bom? Marilene, eu posso comprar 3 pacote, pode? Posso comprar 5 pacote? Pode, pode sim, tá bom? Fala comigo que a gente faz negócio. Então, esse pacote aqui é o pacote de número 2, tá? Vou colocar ele aqui em cima, depois eu vou gravar nesse vídeo 2 de uma vez. Vou pegar mais um pacote aqui pra gravar, tá? Vou gravar agora um pacote que ele é diferenciado, ele tá mais leve, né? Porém, tem tecidos melhores aqui mesmo, ó. Eu tenho aqui um pacotão de lurex, pra quem gosta de lurex, quem trabalha com lurex, olha o tamanho do pacote de lurex desse pacote, gente, olha. Olha isso. E é raro encontrar essa cor aqui de lurex e esse rosa bebê, tá? É difícil de encontrar esse rosa bebê. Então, olha só a maravilha. Só nisso aqui, gente, ó, só nesse montinho de retalho aqui, ó, é que a gente não sabe quanto pesa um metro de lurex, mas um metro de lurex custa 56 reais. Só aqui, ó, vale mais do que 56 reais. Aí, esse daqui, e eu coloquei esse montão de lurex, coloquei esse monte de tecidinho aqui, ó, de segunda pele. É a caixa do brilho, essa daqui, tá? É a caixa do brilho das estrelas, ó, bastante brilho. E coloquei também um pouquinho de zibeline, tá? Vermelho. Um pouquinho de zibeline vermelho. Aí, coloquei também zibeline pink, uma quantidade até razoável, tá? Coloquei também esse tecido estampadinho de oncinha, não, de frosinha, né, na cor azul e na cor preta, tá bom? Então, esse é o conteúdo dessa caixa, mas esse daqui, ó, tem bastante coisa aqui pra mim tá enfiando nas caixas ainda, tá? Eu tenho muito tecido, muito tecido. Então, esse pacote aqui, eu ainda vou colocar mais essa quantidade de retalho aqui nele, ó, que eu achei que ele tá meio pobrinho, tá? Ó, esse aqui é tecido de chifão, olha que maravilha, esse tecido de crepe, chifão ou crepe musseline, sei lá o que, são maravilhosos esses tecidos aqui. Vou colocar nesse pacote aqui, tá bom? Aí, gente, tem pessoa que fala assim pra mim, ai, Marilene, mas eu queria tudo clarinho. Gente, aonde eu pego meus retalhos, esse pacote aqui, gente, é de número 3, tá? Onde eu pego meus retalhos são confecções, confecção de adulto, pessoas adultas, tá bom? São pessoas adultas, então, lá não tem, assim, cores muito clarinhas, ainda mais esse verão, as cores estão bem fortes, são cores bem vibrantes, são verde, laranja, é pink, vermelho, não veio muito assim, não tem corzinha clarinha não, tá, gente? Então, ó, esse pacote aqui é o pacote de número 3, tá bom? E eu vou colocar também nele um pouquinho dessa renda aqui, porque eu tenho muito dessa renda, tá, ó, eu tenho muita dessa renda e não dá pra mim distribuir aí nas caixas de retalho, ó, tá? Então, tá imperdível esse pacotão aqui de retalho por 30 reais, tá bom? Não perca, diga aí, eu quero ele, eu quero porque quero. E assim, gente, é, eu só vou atender quem mandar mensagem no meu privado, tá? Eu só vou atender no meu privado, porque se você deixa comentário aqui no YouTube, eu não vou visualizar. Aí, uma pessoa vai lá no meu privado antes de você e encomenda esse pacote aqui e você fica, ó, espando o dedo, tá bom? Então, vá no meu privado. Aonde que é o seu privado, Marilene? É na privada? Não, é aqui, ó, aqui, ó, tá vendo? E esse também é o telefone do meu Pix, suprimindo esse zero aqui, ó, é o telefone do meu Pix, tá? Se você quiser, é, comprar alguma, alguma das minhas, das minhas mercadorias, se você quiser comprar retalho, kit de lamparina, fazer encomenda de flores, esse é o número do meu telefone. E caso também você queira fazer um Pix de Natal, pra fazer uma doação pro canal, o décimo terceiro do canal Marilene Ensina, fique à vontade, qualquer 0,50 centavos eu tô aceitando e tô agradecendo, tá bom? Um grande beijo no coração de vocês, fique com Deus. Agora eu vou fazer o vídeo, vou desligar esse vídeo e vou pegar os pacotes da promoção de 20 reais, ok?